Bom, primeiro o Trump se mostrou e tem se mostrado, isso não é uma surpresa, alguém muito esperto no sentido de se manter na mídia. E se a gente continua falando dele, ou seja, o governo dele terminou em 2020 e aqui nós estamos novamente falando Donald Trump. Então tem uma capacidade de conseguir mobilizar a atenção muito grande. Ele aprendeu desde a campanha de 2016 que aquela famosa expressão, falem mal, mas falem de mim, acaba funcionando muito bem para ele no sentido de trazer a atenção e a atenção é um bem muito importante na política, principalmente aqui nos Estados Unidos, em momento de eleição, onde você precisa disputar a atenção com outros candidatos. Eu acho que são duas coisas pelo seguinte, Tiago, uma coisa é a primária do Partido Republicano, a outra coisa vão ser as eleições gerais. Eu acho que, em certa medida, a grande discussão que tem se colocado é quanto que essas questões legais, criminais, um possível indiciamento do Donald Trump, quanto isso pode ajudar ou atrapalhar a questão política, para ele novamente concorrer à presidência. Ele, neste momento, é um dos poucos candidatos que oficialmente declarou a intenção de concorrer novamente à presidência. Então, é possível que haja, principalmente no começo, com essa atenção toda para ele, que haja um aumento na popularidade dele dentro do Partido Republicano. Agora, não vejo como isso pode ajudá-lo nas eleições gerais. Na verdade, a impressão que eu tenho, conversando com muita gente do Partido Democrata, e a gente vendo, inclusive, como muitos democratas têm agido com relação a isso, é que parece que há um interesse do Partido Democrata que o Trump seja o candidato republicano, porque seria, teoricamente, o candidato mais fácil de ser batido. Afinal de contas, ele é um dos poucos candidatos à reeleição que perdeu a reeleição em 2020. Depois, ele apoiou uma série de candidatos nessas eleições de meio de mandato do ano passado, que foram mal sucedidos. Então, portanto, o Trump mobiliza um apoio muito forte, mas esse apoio muito forte não é maioria na sociedade norte-americana. Por outro lado, ele mobiliza muita gente contrária a ele. Então, portanto, nas eleições gerais, isso pode ser um problema. Então, por um lado, isso pode, talvez, beneficiá-lo dentro das primárias, quando ele disputa dentro do Partido Republicano a nomeação do partido, mas eu não vejo como isso pode ajudá-lo nas eleições gerais. Pode ser, inclusive, um presente para os democratas enfrentar novamente Donald Trump, dado o altíssimo índice de rejeição que ele tem. Professor Paul, e pela sua experiência acompanhando a rotina da política americana, qual a percepção que os americanos têm de Joe Biden? É interessante que, uma vez, conversando com um professor de ciência política, claro que não vou revelar o nome aqui, ele disse o seguinte, que Joe Biden se preparou a vida inteira para ser presidente, mas ele chegou ao cargo com uma idade muito avançada. Ele tem quase 80 anos. O senhor acha que ele vai tentar a reeleição ou ele não se viabiliza para tentar comandar os Estados Unidos por mais quatro anos, professor? Olha, Tiago, todos os indícios que nós temos até agora são que o Joe Biden pretende se candidatar à reeleição. A questão da idade dele é, sim, um tema importante. E, de fato, como você disse, conversando com muita gente e também vendo pesquisas de opinião, é muito claro que existe essa questão da idade, mesmo entre aqueles que apoiam o Joe Biden. Muita gente não apoia o Joe Biden porque gosta muito das políticas ou do Joe Biden em si, mas porque viu no Joe Biden como uma alternativa viável para combater o Donald Trump. Essa é a razão pela qual muitos democratas ainda apostam no Trump como candidato, porque isso pode, de novo, ser um estímulo para que as pessoas votem contra o Trump e, portanto, no candidato democrata. Então, esta questão da idade é, sim, um problema, é, sim, um tema importante. Não existe, entre o eleitor democrata, muita animação com relação à reeleição do Joe Biden. Muita gente, se você pergunta, eles gostariam de ver um outro candidato à reeleição. O Joe Biden é, em certa medida, visto como um presidente de transição, alguém que foi eleito com uma missão específica de tirar o Donald Trump e avançar algumas pautas do Partido Democrata. Agora, o problema, Tiago, é que este nome de alternativa ao Joe Biden ainda não surgiu. Não há nenhum nome entre os democratas que pareça, nesse momento, viável para disputar essas eleições pelo partido. Então, este é um problema muito grande. Talvez os democratas estejam aí sofrendo um problema de renovação ou de novas lideranças, mas a grande questão é que não há outro nome que surja para se contrapor ao Joe Biden. Veja que, nas eleições passadas, os dois nomes que avançaram entre os democratas, além do Joe Biden, foi o Bernie Sanders. O Bernie Sanders também é o candidato que está na faixa dos 80 anos. Então, essa é uma questão primordial para os democratas. Descobrir quais são as alternativas possíveis, né? Antes do Biden decidir se vai ou não ser candidato novamente, se há uma alternativa viável. Muita gente fala o nome da Kamala Harris, que é a vice-presidente do Joe Biden. A Kamala Harris, ela parece que não tem muita viabilidade política nesse momento. As pesquisas de opinião indicam que seria muito difícil para ela avançar. Ela não é vista como alguém que seria uma alternativa muito relevante ou muito competitiva numa eleição geral. Então, portanto, não é um nome, apesar dos democratas terem essa expectativa no início do governo do Joe Biden, não é um nome que, de acordo com as pesquisas, se viabilizou politicamente. Então, isso confunde um pouco o cenário dentro do lado democrata. Professor Carlos Gustavo Pódio, do Departamento de Ciência e Política do Biria College, em Kentucky, nos Estados Unidos, conversando conosco nessa edição do Diálogo Jovem Pan. Professor, antes de abrir um pouco a nossa discussão internacional aqui, eu queria fazer uma pergunta em relação à história americana. Esse é um ano emblemático porque serão 60 anos do assassinato do presidente John Kennedy em novembro de 1963. Ele foi assassinado no dia 22 de novembro. E aí sempre há uma polêmica em relação se foi apenas o atirador, o Lioso, ou se havia participação de departamentos americanos, FBI, CIA, até a participação de Cuba na época. Eu pergunto, o senhor acha que os Estados Unidos têm disposição de voltar com força a esse assunto nesse ano emblemático, nessa efeméride, como a gente costuma chamar no jornalismo, desses 60 anos do assassinato? É muito cedo ainda, mas o que o senhor já vislumbra por aí? Olha, Tiago, o assassinato do Kennedy foi um momento importante em termos de gerar isso que você falou, que é conhecido como as teorias da conspiração. Então, há uma série de teorias da conspiração que envolvem o assassinato de John Kennedy e essas teorias da conspiração, que são basicamente teorias que assumem que existe uma certa mente por trás de coisas que eventualmente acontecem, que as coisas têm um planejamento muito grande por parte dessas mentes que muitas vezes não são muito bem identificadas. A questão é que essas teorias da conspiração, que por um tempo acabaram sendo abafadas, elas ganharam nova força nesta era das redes sociais. Veja você que, por exemplo, tinha muita gente, quem talvez esteja nos ouvindo aí não acredite nisso, acha um absurdo, mas tem muita gente que acha que o John Kennedy estaria vivo ainda, ou que o filho do Kennedy estaria vivo, que também morreu num acidente de helicóptero, e que eles voltariam de alguma forma para poder assumir novamente a presidência dos Estados Unidos. Então, tem uma série de teorias da conspiração, muitas delas que nos parecem muito malucas, mas que ainda ganham alguma adesão por parte de alguns grupos, principalmente por conta das redes sociais. Então, é possível que por conta deste momento, desses 60 anos do assassinato do John Kennedy, que essa teoria, como outras teorias, que circulam agora muito fortemente por conta, repito, das redes sociais, voltem à tona. Então, existe isso muito fortemente hoje em dia. Muita gente que, por exemplo, apoia o Donald Trump, alguns dos apoiadores mais fanáticos do Trump, também eles costumam aderir a uma série de grandes teorias da conspiração. Muitos deles, não sei se você vai se lembrar, quem nos assiste vai também se lembrar, esperava que em algum momento o Trump voltasse a assumir a presidência. Veja que isso aconteceu aqui no Brasil também, né? Muita gente achando que tinha um grande plano do Bolsonaro, que o Bolsonaro eventualmente voltaria à presidência, que era alguma questão que estava sendo articulada de forma muito inteligente, por grupos de pessoas. Isso tudo, infelizmente, essas questões vão continuar circulando, e acho que ganham ainda mais força agora, não apenas na era das redes sociais, mas na era agora da inteligência artificial, né? E daquilo que a gente chama de deepfake. Imagina que hoje é perfeitamente possível, é muito fácil, eu criar um vídeo do John Kennedy, mais velho, falando que voltou agora para assumir a presidência do Brasil. As pessoas assistem esse vídeo e acreditam, olha só, vejo, o John Kennedy de fato voltou. Então imagine você o potencial dessas tecnologias de inteligência artificial e de deepfake, né? Que você pode fazer qualquer pessoa falar qualquer coisa, que potencial que isso vai ter em termos de estimular toda sorte de teoria da conspiração. Então creio que essas questões devem ser ainda muito problemáticas e cada vez mais importantes no futuro. Sem dúvida. Professor Pódio, nos últimos dias tivemos também a reunião entre Xi Jinping e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em meio à guerra na Ucrânia, a guerra que já passou de um ano, que não termina. Eu pergunto, esse encontro pode ter algum indicativo lá para frente em relação à própria guerra? Porque a China no começo não se posicionou tão publicamente, mas ainda dá algum tipo de apoio à própria Rússia. De que maneira esse encontro é simbólico para esse momento, professor? Ah, Thiago, ele é um encontro bastante simbólico, bastante importante, no sentido de demonstrar que cada vez mais a China decidiu que de fato vai adotar um protagonismo no cenário internacional, né? A gente tem observado o crescimento chinês de forma muito forte nos últimos 20, 25 anos, né? E por muitas vezes a China, de forma discreta, foi se colocando no cenário internacional. Os chineses, pela própria cultura, a história, tem uma certa paciência, digamos assim, para poder fazer, e pela instituição, né? Veja que por ser um regime autoritário, né? Que você não tem alternância de poder, você consegue de alguma forma fazer planejamentos no longo prazo. O Xi Jinping acabou de assumir um terceiro mandato, que é inédito, né? Nessa nova fase, desde a Revolução Chinesa de 1949. Então, assumindo um terceiro mandato, e claramente nós temos indícios muito evidentes e que a China tem buscado agora ativamente, né? Não mais de forma passiva ou não mais de forma discreta, mas ativamente se colocar como uma grande potência em termos de começar a lutar pelos seus interesses e demonstrar uma alternativa àquilo que eles veem como a hegemonia liderança americana. Então, nós estamos vivendo sob a égide da liderança dos Estados Unidos, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, mas muito mais fortemente desde o final da Guerra Fria, né? A partir do início dos anos 90. E agora nós estamos observando, e neste sentido, este é um encontro simbolicamente importante, a formação aí de um bloco, né? Liderado pela China, que vai tentar se contrapor cada vez mais à visão de política internacional dos Estados Unidos. Isso é evidente no ponto de vista das ações dos chineses e do ponto de vista da retórica, coisa que também não era muito comum há alguns anos atrás. Então, nós estamos agora entrando numa nova fase das relações internacionais, em que se consolida muito fortemente esta rivalidade de um lado entre Estados Unidos e seus aliados, de outro lado a China construindo aí uma alternativa a essa ordem. E a China percebeu na guerra da Ucrânia, percebeu, de certa medida, uma fragilidade do governo russo, uma oportunidade para poder se consolidar nesse cenário. Então, muitos dos acordos que foram assinados com o Vladimir Putin no setor de energia, né? No setor de gás natural, que é a coisa que a China precisa muito. Então, a Rússia vai, de alguma forma, substituir aquilo que fornecia para os europeus, para o Ocidente, em termos de gás natural, fornecendo para os chineses. A Rússia se afasta mais do Ocidente, se aproxima dos chineses, e nós vemos aí a consolidação de dois blocos a partir da guerra da Ucrânia, mas muito mais notadamente a partir agora de 2023. Então, vejo este encontro como simbolicamente histórico, relevante, importante, e um marco daquilo que parece ser os contornos das relações internacionais nesta parte que nós estamos vivendo agora do século XXI.